Música Quanto mais perto da decisão, mais esquentam os pegas do maior campeonato de moto velocidade da América Latina. Pilotos de diversas categorias entram na pista, visando o título da temporada do Superbike Series Brasil. Música É, chegando perto do final agora, o pessoal veio mais gente pra cá agora, que tá querendo disputar o pinzinho do campeonato, pra recuperar os pontos perdidos das últimas que eles não foram, né? Tá bacana, vamos lá, vamos lá. Já tá com gostinho do ano que vem, né? Então nós estamos fazendo essa prova, tá muito bom. Aqui, Cascavel, o público é muito bom, tudo é um evento maravilhoso, Superbike Series veio pra ficar mesmo, e a gente já tá começando a pensar no ano que vem, ainda falta essa etapa, falta Curitiba, e o ano que vem vamos começar com força total. A nona e penúltima etapa acontece na cidade paranaense de Cascavel. Música Disputas eletrizantes e muita expectativa do público e dos competidores vão marcar este final de semana. Isso porque já podem ser conhecidos os primeiros campeões de 2013. Eu também tô na maior expectativa, o título pode ser decidido aqui, nessa etapa, eu tô pensando nisso, tá difícil segurar, eu fiz o terceiro melhor tempo, o Beto tá muito rápido e o meu companheiro de equipe também, o José Gregório, mas eu vou pra cima deles na corrida, eu quero ser campeão, mas quero ser campeão em primeiro lugar. O momento do campeonato não permite erros, um deslize e o lugar mais alto do pódio fica com o adversário, o jeito então é acelerar forte e tentar conter a ansiedade. Agora é reta final, a gente tem que tá procurando fazer tudo certinho pra não deixar espaço pra erros e tentar fazer as coisas do melhor jeito possível. Vamos atrás desse título brasileiro e não vou deixar escapar não. É um momento do campeonato decisivo, eu acho que esse showdown é muito emocionante, proporciona a briga no título até a última etapa, em questão de não poder cometer um erro mesmo e estamos lutando por isso, né, estamos na quinta colocação no campeonato, muito próximo dos primeiros aí e cada vez está avançando mais pra frente. Tudo pode acontecer, né, mas quanto mais a gente trabalha, mais a gente torce pra aquilo trazer resultado positivo. Eu acho que todos estão tendo um trabalho muito bom esse ano, as equipes evoluíram muito. Enfim, eu acho que o show tá continuando cada vez mais, mas ainda tem muito pra acontecer até o final.